Essa vai pra você. O meu ser, pra sempre, teu amor, amor sem fim, que me deu forças pra lutar, e que me fez acreditar, você nasceu pra mim. E quando eu passo um dia, uma semana, sem te ver, meu coração chama por você, foi Deus que fez essa união acontecer. E quando eu passo um dia, uma semana, sem te ver, meu coração chama por você, foi Deus que fez o nosso amor acontecer. A tua luz nasceu, criou em mim, iluminando o meu viver, e clareou todo o meu ser, nasceu em mim. Meu amor, amor sem fim, que me deu forças pra lutar, e que me fez acreditar, você nasceu em mim. E quando eu passo um dia, uma semana, sem te ver, meu coração chama por você, foi Deus que fez nossa união acontecer. E quando eu passo um dia, uma semana, sem te ver, meu coração chama por você, foi Deus que fez o nosso amor acontecer. Foi Deus que fez o nosso amor acontecer. Foi Deus que fez o nosso amor acontecer.